Cara, eu tenho pouquíssimo tempo pra dar um jeito de sair daqui. Pra quem não lembra, eu estou completando uma missão que um robô me passou. Eu preciso que você faça todos os karmas em menos de 24 horas, para assim eu poder voltar pra minha cidade natal. Resumindo, eu tenho 24 horas pra fazer todos os karmas da Adon. Só que tem um problema, restam apenas 6 horas e eu estou preso dentro do Kamui. Eu não consegui sair daqui ainda, eu preciso dar um jeito de sair desse lugar, cara. O Garcia me prendeu aqui quando eu ia roubar o Chakra da Kurama. Ai, cara, eu preciso sair daqui e eu vou me vingar assim que eu fizer isso. Tá, o bom é que eu tenho alguns itens aqui, inclusive algumas madeiras, que dá pra gente fazer uma crafting table. E com isso, a gente pode tentar fazer um Mangekyou Sharingan do Kakashi. É uma ótima ideia pra sair do Kamui aqui, ó. Mangekyou do Kakashi. Só precisaríamos do Sharingan e de uma maldição do ódio. Aqui na lojinha do Kamui, vem de Sharingan, legal. E vem de maldição do ódio também. Caraca, mano, acho que vai dar pra gente sair daqui. Mentira. Cadê? Mangekyou Kakashi. Cara, consegui. Nossa, tá. Arranjei uma maneira de fugir do Kamui. Beleza. Vamos aí então o nosso Sharingan aqui do Kakashi. E agora, utilizar o Kamui pra gente sair desse lugar, finalmente. Eu nem acredito que eu tava preso aqui, cara. Fugimos do Kamui, cara. Nem acredito nisso. Deu certo. Tá, e eu tô aqui de cara com a vila do Garcia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar o meu Rinnegan. E eu vou meter o pé daqui, mano. E eu vou atrás de pegar o modo que me deixa invisível. Então vamos habilitar aqui o Rinnegan. E agora com o Rinnegan, a gente vai meter marcha daqui. A gente vai voltar lá pra nossa base da Katsuki. Beleza? A base da Katsuki já é aqui na frente, mano. E aproveitar que a gente chegou. Seu cientista, eu sei que restam apenas 6 horas pra gente terminar a missão. Não, você está errado. Faltam 3 horas. O quê? Falta menos tempo do que eu imaginava. Tá, tudo bem. Eu vou fazer então os karmas que estão faltando. Até então, a gente já conseguiu 7 karmas. E os karmas que faltam são literalmente envolvendo o karma do Kawaki. Então a gente vai tentar fazer aqui o karma do Kawaki rapidão, ó. Vamos fazer aqui alguns biakugas dourados. E podemos então fazer o karma do Kawaki. Fora isso, eu também vou precisar de um Jogun e um karma do Boruto. Porque assim, a gente vai poder fazer aqui o karma porukawa. Que no caso, é o karma do Kawaki misturado com o do Boruto. E coloca aqui no baú. E o último modo é o próprio karma do Kawaki. Beleza? Assim a gente conseguiu 9 karmas diferentes. Com isso, seu cientista, com o tempo sobrando, eu diria que a sua missão está concluída. Já dá pra você voltar pro seu tempo. O quê? Sério mesmo? Muito obrigado. Eu vou te dar uma recompensa. E cara, se liga só na recompensa que eu recebi. Literalmente, foi um raio de velocidade, mano. Pra quem não sabe, quando a gente tá com esse item na mão, a gente fica muito rápido. Muito, muito, muito rápido mesmo. Mas quando a gente tira ele, a nossa velocidade diminui. É que o nosso renegão já é bem do rápido, né? Mas, mesmo assim, esse raio serve pra aumentar a nossa velocidade. E agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse modo do Azubabão. Porque eu já terminei a missão agora do cientista. E ele provavelmente já vai ir pro tempo dele. Mas eu preciso resolver algumas coisinhas aqui no meu tempo. Que, no caso, tem a ver com aquilo que o Garcia fez comigo. Ele me prendeu no Kamui. Eu quero vingança. Hoje, eu estou planejando fazer uma trollagenzinha com o Hokage. Mas, primeiro, eu preciso investigar como é que tá por lá. Eu já tô aqui investigando, mano. E se liga só o modo que o Garcia tá utilizando. Ele tá, literalmente, com o Bayon completo das bijus. Isso significa que ele tá bem forte. Tá, isso é bom de eu saber, mano. Mas eu preciso investigar mais a fundo. Preciso tentar entrar ali dentro da base. Tá, vem aqui. Ó, o Garcia tá bem aqui, cara. Ele só não pode me perceber. Eu preciso pensar em um jeito de trollar ele. Olha, pra ser honesto, aqui embaixo provavelmente fica os itens mais fortes do Garcia. E se, por acaso, eu fizesse algumas explosãozinhas por aqui? Bom, eu acho que seria uma ótima de uma ideia. Trollagem com explosão na vila dele. Sempre bem-vinda. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar dinamites, então. E pra conseguir dinamites, eu vou utilizar essas Lucky Blocks. Eu tenho 30 delas. Eu vou tentar abrir e torcer pela sorte de conseguir muitas dinamites. Pra assim, a gente poder fazer a trollagem com o Garcia. Então vamos embora, moleque. Tem que abrir todas essas Lucky Blocks e dar sorte. E, cara, na última Lucky Block, se liga no que veio aqui, cara. Tá só preciso jogar alguma coisa fora. Aí, 21 TNTs. Com isso aqui, a gente consegue fazer a trollagem com o Garcia. Bom, eu só vou dar uma passada ali na base da Akatsuki antes. Só pra dar uma esvaziada no inventário, porque tá muito cheio. Já terminei de organizar todo o inventário. Agora tá na hora da trollagem. Tá, eu vou direto lá na base do Garcia. E vou fazer a trollagem, mano. Eu espero que ele esteja por lá. Pra ele poder ver que eu tô trolando ele. Eu vou começar colocando algumas dinamites aqui em cima da base. Colocar uma, duas, três. Eu vou colocar umas espalhadas aqui também, mano. Vou colocar uma aqui no telhado dessa vila. Colocar duas aqui também. Uma aqui. Outra aqui e outra aqui. E vamos destruir essa vila inteira do Garcia. Não quero saber, cara. Se ele tirar a TNT de um lugar, eu já vou explodir em outro, entendeu? É por isso que eu tô espalhando bem as TNTs. E agora pra mim concluir a minha trollagem, eu vou esperar o Garcia chegar aqui. Porque eu quero falar pra ele o motivo de eu estar explodindo tudo. Bom, vamos esperar esse cara chegar. Eu mandei uma mensagem ali no chat, mano. Vem na sua vila, senhor Hokage. Diria urgentemente. Bom, assim espero ter chamado a atenção dele e que ele venha pra cá. Veja só quem chegou. Se não foi o Hokagezinho. Você é um pilantra, cara. Pode parar disso aqui. Não tem na minha vida. Calma aí, calma aí. Antes de sair andando, olhando por aí. Eu queria dizer uma coisa. Você lembra do que você fez, né? Te prendi lá no Kamui. Você imagina como que eu saí do Kamui? Você teve que craftar um sharingano, foi não? Eu tive a sorte que eu tinha os itens no inventário, mano. Se não, eu nunca teria saído dali. Sério? Sim, cara. Nossa, você deu muita sorte, não. Porque meu plano era você nunca mais sair mesmo. E é por isso que eu vou fazer uma trollagem com você aqui agora, Garcia. Você tá merecendo, amigão. Não tô, não tô. Sai que eu não vou deixar você destruir mais nada, cara. O quê? Pilantra. Ah, eu não tenho espaço no inventário, vai pegar esse TNT, mano. Garcia, você tá merecendo isso aqui, viu? Só queria deixar claro. Olha o que você fez com a minha base. Só queria deixar claro que você está merecendo ser trollado. Porque você me largou no meio do Kamui, no meio do nada, sem jeito de voltar embora. Não, volta aqui, cara. Nossa, Bruninho, isso vai ter volta. Você tá ligado, né? Eu quero só ver essa sua volta aí, ó. Mano, eu tô voando. Sai. Ah, eu tô voando, eu não consigo te bater em nada, cara. Toma. Ó, ó. Aí, Garcia. Isso é pra você aprender a não mexer comigo na Katsuki, entendeu? Mano, isso não vai ficar assim. Você tá ligado, né? Você tá ligado. Boa sorte pra você, cara. Boa sorte pra você pegar aí sua vingança, cara. Porque a minha está literalmente paga agora. Já estou satisfeito. É... Bom... Não, na verdade eu não tô tão satisfeito, não. Sabe o que tá faltando? O quê? O chakra da Kurama. Você vai me falar onde tá? Ah, eu já escondi em outro lugar, cara. Você acha que eu sou tonto? Eu ia entrar lá embaixo agora pra ver se ainda tava. Então você levou pra outro lugar, né? É, exatamente. Isso não vai ficar barato, não. Você nunca vai botar o seu plano em ação. É o que a gente vai ver. O plano olho da lua vai acontecer. Isso é um fato. Enfim, Garcia. Eu vou atrás da próxima biju, já que agora eu não vou conseguir atrás da Kurama. É, vai embora. Isso sim, cara. E ó, pode ficar esperando que vai ter outras trollagens aí com você também, tá? Garcia, você vai ficar falando muito, ó. Ó, ó o que eu vou fazer. Não, não. Ó o que eu vou fazer. Ah, seu pilantra. O cara tirou a TNT bem na hora. Rapaz, eu sou o Hokage nessa vila aqui. Você pode ir embora da minha vila. Ah, é? Aqui, ó. Tome. Falou. Agora eu vou meter o pé. Pilantra. Vai embora. Alô, Garcia. É nóis. É nóis, é nóis. Esse cara aí mereceu receber essa trolladinha. Mano, de verdade mesmo. O cara me mandou pro Kamui, mó pilantra. Ele mereceu ter umas explosãozinhas na vila dele. Mas agora que a gente já teve a nossa vingança, a gente já destruiu um pouquinho da vila. Eu acho que tá na hora da gente voltar pro foco principal. Que no caso, é reunir as bijus. Até agora a gente tem aqui o da Matatabi, o da Izobu, Son Goku, Saiken e Shomei. Ainda precisamos pegar os chakras aí do Shukaku, do Kokuo, do Gyuki e também o da Kurama. Então, eu vou atrás disso. E pra ir atrás da próxima biju, eu vou usar a minha bússola, mano. E ela tá apontando ali pra frente. Tá, eu vou lançar o Hiraishin. E agora deixa eu olhar a bússola aqui de novo. Ela continua apontando pra frente. Provavelmente, a biju deve ser o Gyuki, né, cara? Que é a biju de oito caudas. Se não for ele, vai ser... É, o Kokô. É, eu tava imaginando, cara. Ou seria o Gyuki ou o Kokô. Agora que a gente encontrou ele, tá na hora do fight. A gente vai tentar derrotar aqui o Kokô. Nossa, a gente não dá dano nenhum, mano. Meu Deus, Kokô, você é muito forte, cara. Mas enfim, se a gente continuar aqui batendo nele, a gente uma hora ou outra vai conseguir derrotar. Ele já tá chegando na metadezinha da vida. Só que eu já tô perdendo muita, cara. Eu tô perdendo muita vida. Meu Deus do céu. Tá, eu preciso ficar esperto. Tá, não vai ter jeito. Eu vou ter que sair daqui de perto. Eu vou reativar meu modo. Modo reativado. Agora já dá pra gente voltar ali pro combate. Cê tá doido, mano? Quase que eu fui de vala. Se eu não tivesse reativado o modo pra recuperar a minha vida, eu estaria lascado. Mas simbora, mano. O Kokô já tá no finalzinho da vida. Eu acho que a gente vai dar conta. Toma, toma, toma. E GG, mano. Conseguimos. E conseguimos aqui mais um chakra de biju. Chakra biju Kokô. GG, mano. Tá, antes de ir pra próxima biju, então, eu vou passar ali na base de novo pra guardar esse manto que a gente acabou de pegar. Que no caso é o da biju de cinco caudas. Então vamos subir aqui no Guedo Mazou. E coloca aqui mais um manto de biju. Agora só tá faltando o Shukaku, o Gyuki e a Kurama. Faltam pouquíssimas bijus pra gente conseguir todas as nove. E assim, fazer o plano olho da lua. Eu tô ficando bem ansioso, cara. E agora só antes de eu continuar correndo atrás das bijus, eu acho que tá na hora do nosso querido cantinho dos inscritos. O primeiro inscrito de hoje é o Pedro, de 11 anos. Ele falou que tem o modo barion da Jube e treina com o Sasuke. Ele tá aprendendo a utilizar o Susanoo. O próximo inscrito é o Nicolas Ryuga. E ele falou que a biju favorita dele é a Jube. O próximo inscrito é o Felipe Uchiha, de 12 anos. E o último inscrito de hoje é o Heitor Uchiha, de 10 anos. Ele pediu pra participar do cantinho dos inscritos. Então tá aí, meu parceiro. E gente, eu queria lembrar que se vocês quiserem fazer parte do cantinho dos inscritos, é só vocês comentarem o seu nome, o clã e a idade de vocês. Que aí, eu seleciono alguns de vocês pra fazerem parte, tá bom? Mas agora vamos pegar aqui a nossa bússola, cara. E vamos começar a seguir ela, porque eu quero tentar encontrar a próxima biju. Na verdade, só antes de eu ir atrás disso, tem uma outra coisinha que eu queria muito fazer há um bom tempo que eu ainda não fiz. Que no caso, é juntar os dois olhos do infinito. O Sharingan e o Byakugan. Cara, se eu não me engano, o craft da junção dos dois é fácil. Que no caso, vira os olhos do infinito. É só juntar com o Ultra Chakra. Ah, é bem de boa, mano. Então é só a gente pegar o Ultra Chakra aqui no baú. É, tá acabando, mas a gente pega alguns Giga Chakras aqui. Faz uns Ultra Chakras. E assim a gente pode fazer os olhos do infinito. Da hora! Eu quero ver se esse modo é mais forte do que o Rinegan, cara. Eu acho que seria uma boa comparação. Tá, vamos fazer o seguinte então. Vamos desabilitar aqui o nosso Rinegan do infinito. E vamos habilitar de novo. A gente tem com esse modo 55 de ataque, 255 de vida, 20 de regen, 12 de salto e defesa imortal. Beleza. Agora com os olhos do infinito, temos 70 de ataque, 255 de vida, 20 de regen e defesa imortal. Comparando os dois, mano, nada a dizer. Olhos do infinito, muito mais poderoso. Ele dá 70 de ataque, mano. Caraca! Vai ser com esse modo que eu vou atrás da próxima biju. Eu vou até deixar nosso Rinegan aqui guardado, mano. Bom, agora é hora de seguir a bússola e ir atrás aí de encontrar a próxima biju, que provavelmente vai ser o Gyuki ou o Shukaku. Enfim, vamos embora. A bússola diz pra ir pra frente. Cara, eu tô seguindo a bússola e ela apontou aqui pra baixo. E se liga no que eu encontrei. Um Gyuki, mano. Uma biju de oito caudas. Tá, eu acho que agora eu tô mais que pronto pra derrotar ela. Inclusive vou colocar até meu manto da Katsuki. E agora tá na hora de derrotar a biju de oito caudas. Vamos na mãozinha aqui primeiro? E olha, o Gyuki é bem resistente. Já deu pra ver que ele tem muita vida. Então vamos usar o Shakujou mesmo, porque assim a gente consegue derrotar ele mais rápido. Tá, eu quero conseguir o manto do Gyuki. Depois só vai faltar o manto do Shukaku e da Kurama. Pra assim a gente finalmente botar o plano Olho da Lua em prática. Então vamos embora, moleque. Gyukizera já tá quase na metadezinha da vida. E os nossos olhos do infinito tão mostrando porque veio, cara. O bichão aqui é forte mesmo. Gostei desses olhos do infinito que a gente tá usando, hein. Tá dando muito dano no Gyuki. E olha que é o Gyuki boss ainda. Bom, ele já tá chegando bem no finalzinho da vida. E agora vai ser a hora que a Katsuki comemora. A hora de derrotar a biju de oito caudas, moleque. Derrotada com sucesso. E com isso conseguimos um dos últimos chakras de biju que precisávamos. Chakra biju Gyuki, moleque. Aí sim. Tá, agora eu preciso dar um jeito de voltar lá pra nossa base. Eu sei que é um pouquinho longe, mas se eu usar essa elytra. E esses fogos de artifício, a gente chega lá rapidinho. Enfim, estão chegando. Boa, mano. Chegamos. E chegamos com o manto da biju de oito caudas. Agora, cara, é só a gente subir aqui no nosso querido amigo Guedo Mazou. E vamos colocar o manto do Gyuki aqui. Agora tá faltando somente o do uma cauda e da nove caudas. O da uma cauda a gente vai conseguir aí encontrando pelo mapa. Já o da nove caudas, eu vou ter que dar um jeito de roubar do Garcia. Porque, pelo que parece, ele tá protegendo ela a todo custo.